E aí pessoal, Psittics aqui, tudo bem com vocês? Pra quem acompanha o canal sabe que recentemente fiz um vídeo ensinando como instalar um excelente editor de vídeo chamado Movavi Suite 2020. Um editor fácil de usar e muito completo, porém hoje quero começar uma série de tutoriais ensinando como mexer um pouco nesse excelente editor de vídeo, mas antes já deixa aquele like e se inscreva aqui no canal para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Vamos lá então, vou estar abrindo aqui o Movavi Video Suite 2020, o link para o vídeo onde eu ensino a estar instalando o Movavi Suite 2020 está na descrição do vídeo. Após aberto, aparecerá uma tela com várias ferramentas que esse editor disponibiliza para a gente estar utilizando. A principal ferramenta que mais utilizo é o editar vídeo, porém existem diversas ferramentas que esse software disponibiliza. Uma delas que eu utilizo bastante também é o gravar tela do computador, que nesse exato momento estou usando. Também existe o gravar som, para gravar somente o áudio da sua voz. Outra ferramenta legal é o converter vídeo, que através dele eu consigo estar modificando meu vídeo para outros formatos. Estou aqui na aba favoritos, onde eu posso estar removendo dos favoritos ou adicionando no favoritos. Vou estar removendo dos favoritos esse converter vídeo. Aqui mais para baixo, existe a aba ferramentas, onde é dividido em categorias de vídeo, onde existe o editar vídeo, converter vídeo, gravar tela do computador, captura de câmeras, VHS, TV, dividir vídeo, assistir vídeo. Logo após, áudio, ferramentas de áudio, gravar som, gravar áudio em CD, reproduzir música. Caso eu queira adicionar aos favoritos, clique aqui nesses três pontinhos e clique em favorito. Continuando em fotos, converter imagem, criar apresentações de slide, movável fotos editor. E mais para baixo em dados, é possível gravar disco, gravar imagem disco, copiar de disco para disco, copiar disco para o disco rígido. Continuando um pouco mais para baixo, existe conteúdo de estoque. Aqui é onde você pode estar comprando ou baixando pacote de efeitos ou transições. Mas no meu caso, esse software não é pago. Ele foi craqueado, então talvez não dê certo, caso eu queira estar comprando algum desses pacotes. Vamos voltar aqui na aba favoritos e vamos começar um novo projeto. Clicar editar vídeo, novo projeto. Na parte inferior da tela, se encontra a timeline, onde você pode estar adicionando o seu vídeo, o seu texto, o seu áudio. Aqui na parte superior direita, onde vai apresentar o seu vídeo, que na parte superior esquerda, é onde fica as categorias. Logo de cara, aqui em importar, abaixo de adicionar arquivos, temos quatro atalhos rápidos para vocês estarem usando. O primeiro deles é gravar vídeos. Caso você tenha uma webcam ou um dispositivo externo, você pode estar usando. O segundo atalho é gravar screencast, para fazer vídeos gravando a tela do seu computador. O terceiro, gravar áudio, para estar gravando somente o áudio do seu microfone. E por fim, vídeo rápido, para criar vídeos sem precisar de muita edição. A primeira categoria é importar, onde você pode estar adicionando, importando um vídeo, um áudio ou uma imagem. Porém, um dos recursos sensacionais do Movavi, é que ele já vem com pacotes de áudio, de músicas, de vídeos e de planos de fundo. Por exemplo, aqui em sons, existem diversos toques que você pode estar utilizando em seus vídeos. Mesma coisa com as músicas, diversas músicas para estar utilizando em seus vídeos. Existe também um pacote de vídeos, que você pode estar utilizando em seus vídeos. Por exemplo, contagem regressiva, cidade, chamas, notícia urgente. Aqui você pode estar adicionando um chroma key e planos de fundo. Logo abaixo, depois de importar, temos a categoria filtros. Aqui existem diversos filtros que você pode estar adicionando em seus vídeos. Filtros de ruído e ajuste de tela, de desfoque, artísticos, filtro de cor, objetos voadores, fuga de luz, mosaico, retrô e vinheta. Onde você pode colocar bordas no seu vídeo. Logo abaixo, depois de filtros, temos a categoria transições. Da mesma forma, existem diversas transições que você pode estar colocando. Algumas mais simples e outras mais modernas. Opção paralaxe, artísticos, fade, desfoque, círculo, brocos, geométrico, ondulação, distorção, revelar e zoom. Após as transições, vem a categoria títulos. Da mesma forma das transições, existem os títulos básicos e outros mais modernos. Você consegue encontrar estilos de títulos da hora para os seus vídeos. Após a categoria títulos, logo abaixo, temos a opção adesivos. Onde você consegue estar adicionando adesivos em cima do seu vídeo. Procuração, bang, exclamação, setas, retângulos, joinha. Existe diversos. Quadrinhos, verão, emojis, objetos, viagem, amor, máscara, esboço, formas, destaques, setas e sinais. E por fim, aqui em categorias, existe mais. Onde você consegue encontrar outras opções para estar ajustando o seu vídeo. A primeira delas aqui em edição de vídeo é ajuste de cor. Vou estar explicando melhor nos próximos vídeos. Após isso, recortar e girar. Onde você consegue estar recortando o seu vídeo para estar enquadrando melhor na tela. Animação, onde você pode estar adicionando uma animação em alguma imagem, algum ícone. Pan e Zoom, onde você consegue estar dando um zoom ou retrocedendo o zoom. Estabilização. Caso você utilize o seu celular e tenha muita tremida, você pode estar estabilizando o vídeo através dessa opção. A opção destacar e ocultar, onde você destaca só uma parte do seu vídeo ou você oculta uma parte do seu vídeo. Por exemplo, uma senha de um banco, por exemplo, você pode estar borrando aquela parte. Aqui em chroma key, é onde você vai estar adicionando um chroma key no seu vídeo. Câmera lenta, é onde você vai estar colocando um vídeo em câmera lenta. Detecção de cena, eu não utilizo muito. Uma opção que eu gosto bastante é aqui em edição de áudio. Selecionando aqui, é possível você estar equalizando o seu áudio. É possível estar removendo sons, como ruídos. É possível estar dando efeitos de áudio no seu áudio. E por fim, detecção de batidas. Nos próximos vídeos, vou estar explicando certinho, passo a passo, cada um deles. Uma coisa importante que eu gostaria de apresentar para vocês é aqui em configurações também. Configurações, preferência. Vindo aqui em aceleração, se você tem uma placa de vídeo integrada, ative habilitar aceleração conforme a sua placa de vídeo. No meu caso, eu tenho uma Intel. Deixe habilitado e clique em otimize clipes em alta definição. Fazendo dessa forma, o seu vídeo carregará de uma forma mais suave. Clique em ok. Então é isso pessoal, essa foi a primeira parte de vários tutoriais explicando como mexer aqui no Movable Switch 2020. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e não se esqueça, já deixa aquele like e se inscreva aqui no canal. Abraços!